Almoço com as estrelas No vídeo de hoje eu venho humildemente homenagear um programa de televisão Dos anos 50 que infelizmente acabou nos anos 80 Almoço com as estrelas Você que é dessa época lembra desse programa? Pois é, só vou te contar depois da vinheta Almoço com as estrelas Foi um famoso programa de TV Que ia ao ar todos os sábados Pela Instinta TV Tupi Foi apresentado pelo casal Ayrton Rodrigues E Lolita Rodrigues Que eram marido e mulher Por 23 anos O programa foi o primeiro Em cores da Instinta TV Tupi E como o nome diz Os convidados almoçavam Enquanto assistiam as atrações Ou eram entrevistados A música usada como tema de abertura Foi Summer of 42 De Bidu Orquestra Ayrton Rodrigues Leite Nasceu no dia 6 de abril de 1922 Na cidade de Campinas Em São Paulo E faleceu no dia 1 de novembro de 1993 Ele foi um radialista E apresentador de televisão brasileiro Apresentou junto com a sua amada esposa Lolita Rodrigues Durante muitos anos os programas Almoço com as estrelas E depois do clube Dois artistas Na Instinta TV Tupi De São Paulo Silvia Gonzalez Rodrigues Leite Nasceu no dia 10 de março De 1929 Em Santos Mais conhecida Pelo nome artístico De Lolita Rodrigues Ela é uma atriz Apresentadora E cantora brasileira E ainda continua aí Viva né Mais aposentada Inicialmente O programa foi idealizado Para ser produzido Como um programa de rádio Foi ao ar primeiramente Pela rádio difusora O almoço acontecia Nas instalações Da Boate Lorde Em São Paulo Aos sábados Às 13 horas da tarde Ou seja Uma hora da tarde E o seu áudio Era gravado Em fita magnética Para ser apresentado Posteriormente A escolha Da produção inicial Em rádio Se deveu A dois fatores Os artistas Convidados Alegavam Dispor De mais tempo livre Para suas participações No horário de urno Por conta De seus muitos compromissos E shows noturnos Havia de se considerar Que naquela época A programação de urna Não existia O almoço Com as estrelas Funcionava Da seguinte forma Pessoas interessadas Em participar Do programa O primeiro apresentador Do programa Nos tempos Da rádio difusora Foi Arnaldo Arnode Já na TV Inicialmente Em São Paulo Foi Ayrton Rodrigues Que então atuava Como crítico De rádio E TV Dos diários Associados Já no Rio de Janeiro Seu apresentador Inicial Foi Ayrton Perlingeiro Inclusive Pai do grande Jorge Perlingeiro Através Da TV Tupi De Rio de Janeiro E em Curitiba Foi apresentado Na TV Paraná Por Carmaia O que se fazia Necessário Uma vez Que ainda Não havia A transmissão Em rede Quando foram Unificadas As transmissões Ayrton Rodrigues E sua esposa Lolita Rodrigues Passaram a comandar O programa Para todo o Brasil Inclusive Pessoal Nesse programa Tinha muitos Artistas Maravilhosos Como Agnaldo Timóte O saudoso Agnaldo Timóte Gretchen Ovelha Emílio Santiago Entre outros Com o fim Da Rede Tupi Nos anos 80 O programa Passou Pela TV Record Também Aonde ficou Até 15 de agosto De 81 E em 22 de agosto De 1981 Foi pro SBT Aonde Infelizmente Foi encerrado O programa No ano De 1983 Que Deus Abençoe A vida Da Lolita Rodrigues E abençoe você Caso você Tenha gostado Do vídeo Deixe o teu Likeão Se inscreva No canal E até o próximo Vídeo Valeu E fui E aí 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 E aí